Fala galera do meu canal! Estou aqui fazendo um vídeo bem nostálgico. Estou mostrando aqui minha coleção primeira mão, minha coleção atualizada de consoles e games antigos, minha coleção retrô. Alguns não tão retrôs assim, né? Então esse daqui ó, estou com 9 consoles aqui, antigos. As fitas em O3 de Super Nintendo, 8 de Mega, 4 de Nintendim e 2 de NES. Vou começar aqui pelo meu Mega Drive cinza. Esse Mega Drive aqui é ótimo, só que em alguns jogos o som não fica bom. A placa de som dele da Tectoy não é tão boa, então por isso que eu tenho um outro para jogar os cartuchos. Esse aqui tem 60 jogos na memória, esse aqui tem 30. Mais aqui do lado o meu Nintendinho, o meu Tainavision Black, muito bom. Ele é até recente também, não é tão antigo assim, acho que é de 2007, para jogar meus joguinhos de Nintendinho, de Famicom. Aqui uma recente aquisição, que é o meu Master System. Muito legal, tem 132 jogos na memória, a única coisa que é triste porque não tem o slot para cartuchos. Mais aqui, que está meio amarelado com o tempo, mas funciona muito bem. É o meu Playstation 1 Fetch. Descobri agora que ele é o modelo americano. Aqui, o meu Playstation 2 Slim. Descobri agora também que o modelo dele é japonês, ambos desbloqueados também. Mais à frente, o meu Nintendo Wii, desbloqueado também. Inclusive, ele está com esse probleminha aqui, que eu comprei ele já sem a capinha, mas eu pedi um manual express, essa peça para poder colocar aqui. Muito legal o meu Nintendo Wii, me divirto muito nele. O meu Nintendo 64, que está todo bonitão, limpinho. Comprei ele nas caçadas aí no Mercado Livre. E meu Super Nintendo Baby, também muito bonitão. Comprei ele de um amigo aqui da cidade e funciona direitinho. A única questão é que ele está com as travas, ó. Ele tem as travas físicas ainda. Então, está rodando os jogos americanos. Vou dar uma olhada para vocês aqui nos poucos cartuchos que eu tenho. Apenas poucos, tentando comprar mais. Esse aqui que é o famoso 401. As fitas de Mega Drive, algumas originais, né? Na verdade, o original aqui é só essa daqui, da Tectoy. As fitas de Super Nintendo. As duas aqui são originais. Essa daqui é a pirata do Super Mario World. E é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. E essa aqui é a minha pequena coleção. Todos os consoles funcionam perfeitamente. Fico adquirindo as caçadas aí por preços módicos. Nunca paguei nenhum valor extraordinário. Mas todos funcionam perfeitamente. Um abração aí.